Meu chantilly, ó, foi hidratado e ele tá erando do nada, do nada, ó. Mas vamos ver se nós consertamos, se não consertar tem que tirar e colocar de novo. É verdade. Pode acontecer com qualquer um de vocês, ó. Andréia, batemos 1.500 pessoas, então... Olha só, Andréia, ó. Olha o que tá acontecendo no meu chantilly. Pessoal, vamos mostrar de perto. Mostra a gente de perto. Vamos mostrar de perto, vamos mostrar de perto. Olha só, vocês viram. A gente bate... Quem me segue toda semana vê que isso não acontece sempre. Ah, o pessoal sabe que isso não acontece quase nunca. Mas a gente é muito honesto, a gente é transparente. Olha só, ela tá passando e olha só o que tá acontecendo. Ele tá arrancando. Tá arrancando e não é assim que acontece. Vocês sabem, né, pessoal? Então vamos ver. Vamos ver se eu vou consertar ele. Mas se eu não consertar, vou tirar. O problema não tava na espátula, tá vendo? Pois é, gente. Vamos ver o que a gente vai fazer. Vou ensinar como é que conserta. Vamos lá, vamos ver. Ó, a Cássia lá e falou, Andréia, aconteceu a mesma coisa comigo hoje. Acontece com todo mundo, pessoal. Sabe qual que é a diferença, Andréia, do amador e do profissional? É que o amador se desespera. Exatamente. Não é porque o profissional não erra, porque não acontece as coisas com ele. O problema é que o amador senta, chora, se desespera. O profissional pensa, não, vamos resolver, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? O grande motivo, gente, de você não poder fazer nada em cima da hora. É verdade. Ô, Andréia. É. Pessoal, hoje tá parecendo aquelas brigas de camarote quando eu trabalhava de garçom. É. O Ítalo jogou vinho. É, só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa agora. Não tem jeito. Não tem jeito. Não, não tem jeito. Ó, olha só. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Vou mostrar bem de perto, pessoal. Porque o bolo hoje era bem fácil. Pô, e o bolo hoje era muito fácil, né, Andréia? Eu pensei, esse bolo o Andréia vai fazer em 25 minutos. Não, esse bolo, eu vou até arrancar um pouco mais de chantilly, porque eu quero que as pessoas entendam que pode... Mas nada, olha aqui, ó. Não é a qualidade do chantilly, não é. Não é que o chantilly tava quente, também não é. Não é, eu tirei da geladeira na hora de bater. Era... Olha. 9h19 a hora que eu coloquei pra bater. Minha da mãe, ó. Gente, olha isso. Hã? Olha aqui, esse ficou feio. Quer ver como é que conserta isso? Vocês querem ver? Meu Deus, olha aqui, gente. Mostra bem como é que eu vou consertar. Tá, vou mostrar, vou mostrar e colocar ali. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto